Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia O vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente dos outros vídeos Que esse é um vídeo mais pessoal que eu vou falar da minha vida mesmo Que eu resolvi fazer tipo uma tag que são 11 fatos estranhos sobre mim Eram pra ser só 10, mas aí a Carolina e minha prima mandou um de última hora Que eu falei assim, não, realmente isso tem que entrar E aqui eu preciso primeiro explicar um pouco o que é fatos estranhos Eu coloquei tanto coisas que realmente são fora do comum Ou talvez inexplicáveis, uma rotina, um gosto Ou até meio estranho naquele sentido assim, que ninguém imagina Tipo, não, mas você que é estranho pra ser uma coisa que eu faço Então vamos lá pra não ficar tão louco Eu fiz minha colinha porque mesmo sendo estranho e um fato sobre mim eu preciso escrever Primeira coisa, tenho coisas do KLB até hoje Tipo, até peguei pra mostrar a gente que tava fácil Os dois primeiros CDs Esse primeiro então é a minha paixão O segundo eu falo a verdade, eu só gosto da última música que eles estão cantando A música Olhar 43 Mas esse primeiro aqui, tipo, todas as músicas eu gosto E mesmo quando eu até escuto, não o CD em si, mas quando eu resgato o CD eu escuto no YouTube E sim, sou dessas, tive pastinha com reportagem, com post que abria E tenho isso guardado até hoje, na verdade Apesar de tantas mudanças que eu já fiz na vida, eu não consigo desapegar exatamente dessas coisas Foi mal aí, gente Nossa, eu acho que depois desse vídeo metade de pessoas vão falar assim Não, é muito louco, eu não consegui mais Mas bora lá Um fato que o pessoal acha super estranho Gente, eu não me importo com spoiler Pode me contar o filme, do início ao fim Pode me contar o livro todo e me conta O tchan da coisa Não me importo Uma, minha memória é ruim, eu vou acabar esquecendo Quando eu for ver, quando eu for ler E se for tão bom mesmo, independente de a gente saber a cena top que faz Tipo, é literalmente, o whatever Eu não me importo com spoiler Não me importo, então Eu tenho que até me segurar, porque pra não me importar Eu corro estudar spoiler pros outros Mas, ai, me fala Tipo, me conta logo Até porque eu acho que tem umas partes que hoje eu já tô tão assim Me conta tudo, porque aí dependendo, eu nem leio esse livro Porque a gente fica querendo ler tanta coisa que não tá dando conta Então eu saber do livro já me acalma, sabe? Terceiro fato Eu começo meus textos ou pelo título ou pela última frase Ou tô lá aleatoriamente pensando em alguma coisa Eu penso na frase Caramba, isso seria um ótimo final de post E aí eu escrevo um post todo de forma que a última frase tem que ser aquela Ou eu penso numa palavra, numa pequena frase curtinha Não sei o que, não sei o que Adorno sábado à noite Gente, eu tinha que escrever um texto com esse título Então eu começo os meus textos pela última frase ou pela primeira frase que eu tive Não me pergunto por que, isso é estranho Mas é o jeito que a inspiração vem Outro quarto item que as pessoas costumam achar estranho Mas tem bastante gente que se identifica Porque eu gosto de acordar cedo Sim, eu gosto de acordar cedo É lógico que não é alguém que tá acordando, dá preguiça e tal Mas a sensação, tipo assim, ah, quero dormir até tarde Eu gosto de dormir até tarde Não Eu faço isso aos domingos, geralmente Eu fico enrolando na cama Costumo já acordar, já pegar um celular Ficar lendo algum e-book, mas Acordar cedo me motiva a fazer as coisas Então, tipo assim, acordar cedo tem coisa pra fazer e tal O que, na verdade, eu entro em conflito comigo mesma Porque eu gosto de acordar cedo Mas eu tenho dificuldade de dormir cedo Então, no meio da tarde Esse intervalo ele aparece E aí costumo ficar muito sonolento na parte da tarde Mas, enfim Próximo item Que tem muita gente que não entende Mas aí eu vou fazer uma explicação técnica disso aqui Eu gosto de ir no cinema sozinha Tipo, e eu, na verdade, eu acostumei tanto a ter o cinema sozinha Que quando alguém se oferece pra ir comigo Eu fico, tipo assim Né? Uma série disso Mas, na verdade, o que acontece hoje? Eu costumo deixar pra ir no cinema aos dias que tem Então, eu vou explicar só a técnica, tá? Eu costumo deixar pra ir no cinema No dia da promoção Porque eu não vou pagar inteira pra assistir filme Num cinema de Valadares Porque, infelizmente, não é uma qualidade Pô, eu já moro em Capital Então, assim, eu já conheci outras marcas de cinema E que na verdade, a gente só tem uma, infelizmente E aí, eu costumo ir no dia da promoção E eu costumo ter um monte de coisa pra fazer Todo mundo sabe É livro, é evento, é não sei mais o que É família mesmo Às vezes atividade de igreja, enfim E aí, às vezes, era tipo assim Eu só tinha a segunda ou a terça pra ir Aí eu chamava uma amiga Vamos ao cinema? Ah, irmão Ah, que dia? Ah, o quarto? Não, hoje eu só posso ter Então, tipo assim, na verdade Eu percebi que eu chamava as pessoas pra ir no cinema É porque eu queria ver aquele filme E eu buscava uma companhia Aí, assim, se eu falava pra pessoa Ah, não, então você não pode Hoje eu vou sozinha mesmo Depois eu intimar As pessoas ficam levemente ofendidas Porque, na verdade Acho desrespeitável Mas não é que eu não quero sair com aquela pessoa O negócio é que eu quero ver aquele filme E eu só posso Tipo, às vezes eu sei Minhas próximas três semanas de agenda Se eu não for naquele dia Eu não vou conseguir ver aquele filme em cartaz Ou naquele horário Então, tipo assim Isso começou a me agulhar Aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu não chamo ninguém pra ir no cinema Eu vou sozinha E às vezes eu tô, tipo, na rotina Mas eu vou fazer Eu já vou no cinema Ai, com quem? Você junta Eu vou hoje Se você quiser ir hoje Você vai comigo Se você não quiser Eu não vou com você Sabe? Eu já repeti filme no cinema Pra acompanhar outra pessoa Porque, tipo, a gente marcou de ir Não deu Eu queria ver aquele filme E depois eu consegui ir em outra ocasião Mas, de uma forma geral É por conta de agenda dos outros Que eu passei a não chamar ninguém Pra ir no cinema comigo Aí, um amigo até falou assim Ah, mas não tem ninguém pra você comentar Ah, eu comento depois Eu procuro alguém pra comentar Ou eu não comento Porque, talvez, eu vou esquecer Mas, é porque É questão de agenda Aí, eu passei a ir ao cinema sozinha Porque eu quero um cinema pra O cinema pra mim é uma inspiração pessoal Tipo, é uma outra coisa curiosa Num subtópico Eu boto na minha agenda toda vez Tipo, ir ao cinema Faz parte de um compromisso Tipo, eu tenho que Do mesmo jeito que eu tenho que ir em tal lugar Aí, um compromisso com alguém Eu tenho que ir ao cinema É uma Uma Digamos, uma Uma alimentação minha Também pra atividade Enfim, gastei muito tempo nesse toque Vamos pro próximo É Minha memória visual é ótima E, assim Eu tenho muita facilidade De lembrar as coisas Eu fechei o olho Eu vejo O que eu vi naquela época A situação Onde que Onde que foi Tem coisa que Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Aí eu lembro O lugar que a coisa está guardada Ou a coisa que eu fiz A digitação Uma coisa que eu olhei Então, assim Muito Eu acredito mais na minha memória visual Do que a memória Tipo, ah, eu lembro o que eu fiz Não, eu não lembro o que eu fiz Mas se eu visualizar a cena Então, dependendo que eu estiver conversando Alguma coisa marcante Com alguém na rua Alguma coisa Aí tem lugar que eu Assim, a pessoa está me contando um caso Eu olhei pra uma placa na hora Aí, às vezes Toda vez que eu passo naquela placa Eu lembro daquela situação Daquele caso Então, a minha memória visual É uma coisa, tipo, muito É sinistro, assim De tão intenso Que é dentro de mim Outra coisa É Essa coisa é engraçada Sobre falar no telefone Gente Tipo, assim Todo mundo fala Ah, no comunicativo Não sei o que eu falo Vem nas câmbios e tal Beleza Mas não me impede pra ligar Pra um cliente Perto de outras pessoas Que eu fico pra morrer Eu tenho que fazer isso Porque eu trabalho, né, gente Mas, assim Eu morro de vergonha De fazer ligações Profissionais Perto de outras pessoas Se eu estiver sozinha Ligo, converso Não sei o que Agora, se eu tiver que ligar Pra um cliente Até pra um fornecedor O fornecedor Ele tá de boa Mas um cliente Se for pra cobrar alguma coisa Tratado um assunto delicado Se tiver gente perto Nossa, gente Eu fico Agoniada Morro de vergonha De falar no telefone Perto de outras pessoas Assuntos profissionais Falar pra câmera Pra mim é de menos Mas eu também tinha vergonha Mas, enfim Um dia eu vou aprender Outra coisa que é estranha E eu vou explicar Por que que é estranha É o seguinte Eu tenho Pissurice Pra quem não sabe Pissurice é uma doença de pele Uma doença sem cura Geralmente tem a predisposição genética Que ajuda E ela tem fundo emocional E tal E eu acho isso estranho Na verdade Porque as pessoas Tendem a me elogiar Pela pele E falam Nossa, você parece tão nova Não sei o que Nem parece que você tem Trinta e poucos anos Quase 32 Então as pessoas falam Nossa, a pele é ótima Aí eu falo Que ironia do destino A pessoa me elogiar A pele Dizendo que eu tenho Uma doença de pele Só que as pessoas não veem Graças a Deus Não porque eu queria Se quisesse que tipo Tivesse Pissurice Mostrando pra todo mundo Mas onde eu tenho No corpo É em lugares escondidos Que costumam ser Aqui na barriga Ou até mesmo no bumbum E principalmente na cabeça Então assim As vezes as pessoas me veem Com o cabelo Arrumando o cabelo Assim em casquinha Por causa do Pissurice Eu tô em tratamento Não sei o que Na verdade é um tratamento Constante E vigiar constantemente Mas eu acho tão estranho Isso Eu ser elogiada O tempo todo Pela minha pele Sendo que eu tenho Problema de pele Então Outra coisa estranha Na minha adolescência Gente Eu fazia uma coisa Muito engraçada Tipo Eu tinha Lembra a fita cassete? Quem é da época Da fita cassete? Eu tinha um radinho Que era auto-reverso Ele virava a fita cassete Sozinho Você não precisava abrir A fita e ir lá de lado E aí Eu me apaixonei pela música Amor I Love You E eu gravei essa música Eu peguei de uma amiga minha Na verdade Que ela tinha aproveitado A gravação do CD E gravou a música várias vezes Aí eu peguei essa gravação De várias vezes E repeti várias vezes E eu tinha uma fita De 90 minutos Lado A e lado B Que eu gravei Só de Amor I Love You E eu ligava no radinho Auto-reverso E ficava tocando Uma Duas Três horas Amor I Love You Porque eu era muito Viciada nessa música Se você me pedir Pra cantar essa música Eu não consigo cantar A música toda Eu não lembro da letra Mas eu sou viciada Em Amor I Love You E eu escuto Amor I Love You Quantas vezes for necessário Porque eu sou apaixonada Por essa música E uma curiosidade da música Aqui o trecho Que é declamado Na música Pelo Analdo Antunes Se não me engano É um trecho Do livro Do primo Basilo Que é o meu livro Favorito na vida Então tipo Eu sou apaixonada Por essa música E não canso De escutar Mesma E O fato 10 Eu vou mudar ele pro 11 Porque eu vou colocar O que a Carolina Mandou agora a pouco A Carolina falou Que é estranho Eu gostar de comer Miojo com catup Então Não me matem Mas eu amo 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 catup Amo tanto catup Que eu boto catup Se eu pudesse Na verdade Eu já coloquei catup No feijão várias vezes Eu amo catup No feijão Arroz Qualquer coisa Eu boto catup Inclusive No miojo E Pra encerrar O que seria o fato 10 Que eu ou 11 É que Eu odeio o meu livro Eu odeio muito o Réveillon Eu acho a coisa mais retardada Da face Na terra Festa de Réveillon Tipo Eu ainda Tinha uma época Eu acompanhava as pessoas Ia na onda Ia nas festas Mas os últimos dois Réveillon Se não me engano Na onda é que passei em família Porque tinha parente fora Mas eu fui pela festa E você disse Não Não vamos pensar Que é uma festa de Réveillon Vamos pensar Que é uma festa de família Que a gente vai ficar Mais tarde um pouco Porque eu acho muito idiota Você esperar Dar meia noite Pra abraçar as pessoas Pra comemorar Feliz ano novo Tudo de bom Prosperidade Pra começar Se a gente tá na hora de verão A gente comemora Um ano novo Na hora errada Ponto Pro Réveillon Outra coisa Tipo Sério É só uma mudança De um calendário comercial Tipo Todo mês O mês se muda Na contabilidade A gente tem que fazer A folha do mês seguinte E eu não fico esperando A minha noite Pra falar Beleza Primeiro de outubro Todo dia Um dia novo E a gente não fica Esperando a minha noite Pra desejar A pessoa Sabe Eu acho muito Me chamem de De É Fria De pouco sentimental De Pesa O que for Mas Sabe por quê Aí eu vou explicar Pra mim Réveillon É uma coisa Particular E o Réveillon De cada um É o dia do aniversário Eu comemoro Um ano novo Na minha vida A partir do momento Que eu faço Eu já até fiz um post No blog sobre isso Vou deixar aqui A descrição Então assim Eu comemoro Um ano novo Na minha vida A partir do momento Que eu tinha 31 anos E agora eu tenho 32 Isso pra mim Que é meu Réveillon pessoal Eu gosto da ideia Tipo Meus 30 anos Foi assim Eu comemorei Com o pessoal Num barzinho A gente foi No dia 8 de outubro E depois a noite Que eu peguei o bolo E vamos cantar parabéns Então tipo Isso é Sabe Isso pra mim Que é Réveillon Então faz mais sentido Pra mim Eu ficar esperando A minha noite Pra comemorar Um dia novo Realmente importante Que vai fazer A diferença Na minha vida Que é um ano Do que Tipo Primeiro de janeiro Primeiro de janeiro Vai virar o ano A contabilidade Vai ter novas declarações Pra entregar E vai começar Tudo de novo Todo mundo reclamando Que o ano Tá começando Que só depois Que a minha balcão Começa E não sei o que Se você não viu Se você é novo Pra falar um pouquinho Estranhezas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau